progressista para vice-presidente da Carta. Então, dentro do progressista está tudo tranquilo, agora recebi esse aval do partido e estou conversando com os outros membros da Assembleia para que a gente possa fazer uma eleição de consenso. Precisa ser conversado com alguns deputados e nós vamos ter esse tempo até o dia 4, dia 3, dia 4 de fevereiro, para que a gente possa ter essas conversas.